A perda do FIS é tirar o negócio do combustível, não é do diesel, não é do combustível, é do combustível. Então essa é a primeira coisa que nós vamos ter um ponto um pouco diferente, mas a gente pode livrar lá agora. Desde o mês passado, nós não estamos defendendo a região do imposto, nós estamos defendendo uma greve para baixar o preço do combustível. Pois, por exemplo. Como é, que é a nossa diferença, porque vocês estão batendo o imposto. O imposto é alto, a gente consegue tirar o imposto agora no tapa? Isso não é problema nenhum, é problema do governo. Eu acho que não, porque eles vão reclamar o tributário e que os estados vão quebrar o seu imposto. Isso não é problema nosso, problema do governo. Tem como baixar hoje o preço sem mexer no imposto? Tem. Eu sei disso que eu sou do quebrado, que eu sou petroleiro, e a gente tem formação. Essa parte da formação do preço. Desde 2016, quando entrou o Michel Temer, que colocou que é parente na presença da empresa, ele colocou uma regra em 2016, mas o petróleo era 45 dólares. Ele colocou uma regra que se variar o petróleo, lá internacionalmente, varia o preço do diesel da gasolina. Nós somos contas, por quê? Quem a gente produz o nosso petróleo, a gente explora ele a 7 dólares o barril, lá no pré-sal. Então a gente pode transformar o nosso petróleo em diesel de gasolina, outro para o mercado internacional. Sim. Mas por que eles estão fazendo isso? Inclusive, hoje, hoje, nós estamos fazendo isso. Inclusive, as nossas sete nariz estão ficando ansiosos com isso. Assim, chegamos com a Relan, que é a maior regra do Brasil, com 50 de carne. Por que eles estão fazendo isso? O projeto deles é o que eles estão fazendo com o Eletrobras. Nós, que somos mineiros, sabemos que venderam quatro usinas enormes nossas. Que é privatizado. Vendendo tudo a preço de banana. Essa corrupção que a gente bate, está acontecendo agora, porque a venda é uma corrupção. Então tinha o nosso patrimônio, que é do processo estrangeiro. E se vender uma refinaria, essa discussão do preço já era. E tem que contar o preço, então somos mais nós. É o mercado externo. O mercado externo vai variar a partir do dólar. Alguém quer receber dólar? Não. Como é que a gente vai passar a gasolina variando com dólar, se o nosso salário está travado, se o nosso salário mínimo está reduzido? Então, olha, o nosso ponto principal hoje, que é a nossa grécia, é o preço partida. É fazer assim, o preço que a gente quer é o preço social. A gente quer voltar a abastecer todo o Brasil, queremos derivar, queremos que a refinaria trabalhe com a carga máxima e que a gente abasteça o Brasil. Como antigamente, de 2004, o maior do pessoal aqui trabalha há muito tempo, né? De 2004 para 2008, o petróleo saiu de 30 dólares para 90 dólares. Sabe quanto que subiu a gasolina? O diesel eu não lembro, mas é mais ou menos mais ou mais. O petróleo saiu de 30 para 90 dólares. O combustível variou no máximo 10%. Por quê? A gente pode fazer isso. Não dependemos dos cenários. Não dependemos. Agora que o petróleo chegou a 80 dólares, se continuar subindo, que é a tendência de mercado, vai subir mais o diesel. Então não importa, não é que não importa, não basta só bater o imposto. Porque o nosso petróleo é nosso, a nossa gasolina é nossa, a gente que faz. Então, é desligado lá como preço internacional. Nós estamos produzindo.